Oi gente! Vocês lembram desse quartinho aqui que eu fiz alguns vídeos atrás? Se você não viu, eu vou deixar o link ou aqui embaixo ou aqui em cima pra vocês conferirem a construção dele. Eu achei ele um pouco escuro, porque ele é bem pequenininho e não tem nenhuma entrada de luz. Então eu pensei, o que eu posso fazer pra resolver esse problema? Como eu não queria fazer instalação elétrica aqui nesse quartinho, por ele ser um pouco longe da rede, eu optei por trocar uma das telhas por uma telha transparente. E aqui hoje eu vou utilizar a telha translúcida da Brasilite. Então vamos lá dentro pra gente ver como que vai ficar antes da gente trocar a telha. Então gente, como dá pra vocês perceberem, aqui dentro tá bem escuro. Essa iluminação aqui dentro é com a porta fechada. Então se caso a gente quiser mexer em alguma coisa, não tem como, porque quase não dá pra enxergar. Já aproveita e dê um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aqui embaixo pra você receber os próximos vídeos em primeira mão. Então agora vamos pra troca da telha de fibra e cimento comum pela telha translúcida da Brasilite. Primeiramente nós vamos retirar a telha antiga. Então essa é a telha translúcida. Dá pra vocês perceberem, gente, que ela é bem flexível mesmo e por isso a gente tem que ter alguns cuidados que eu vou dar algumas dicas pra você daqui a pouco. Agora é a hora de instalar a nossa telha translúcida. Agora nós vamos colocar esse calço para a telha translúcida. Ele serve, gente, pra manter as ondas da telha, porque como dá pra vocês perceberem, ela é bem flexível. O calço, ele tem dois furos. Um furo é para parafuso e o outro para gancho. Mas como nós vamos usar o parafuso, a gente vai utilizar o do meio. Agora é só fazer o furo e instalar o parafuso. E vai ficar dessa forma a primeira parte da instalação. Do mesmo jeito que nós colocamos os parafusos na parte de baixo, nós vamos fazer na parte de cima. Agora nós vamos colocar o fixador de abas, que tem esse parafuso e essa borrachinha, que é pra unir a telha translúcida com a convencional. Esses fixadores nós temos que colocar em cada lateral da junção das telhas comuns com as translúcidas. E a cada 50 centímetros. E ele é encaixado dessa forma, parafusando por cima da telha. Esse é o resultado da telha translúcida. E como vocês podem ver, ela aproveita muito a luz natural do dia. E por isso, ela é muito utilizada em varandas. E consequentemente, ela traz uma economia muito grande de energia pra casa da gente e pro nosso bolso, né? E pra quem quiser saber mais sobre essa telha translúcida da Brasilite, eu vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês tirarem todas as suas dúvidas. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, que toda semana tem vídeos super legais pra vocês. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!